Você preste atenção em outras palavras, ande firme, pisa firme, porque vai vir tempos trabalhosos, tempos difíceis, quando não haveria mais nem afeto, o amor seria extinto e tantas coisas, nós estamos hoje humanamente falando, mundialmente falando, vivendo em um tempo de grande crise, estar confiante e alegre quando tudo vai bem é fácil, porém, quando tudo parece dar errado, quando atravessamos uma profunda névoa, quando as coisas escurecem, ele disse hoje está tão escuro, que nós não podemos ver a nossa mão, claro que ele usou um termo, isso é figurativo, não podemos ver a nossa mão na nossa frente, mensagem e um super sinal, está tão escuro que nós não podemos ver a nossa mão na nossa frente, então, mais 124 agora, agora nesta hora, esta grande crise que está em andamento, quando sabemos que esta nação está estremecendo, quando o profeta estava pregando isto, talvez não estava, literalmente falando, 40% do que está hoje, só que como profeta, Deus mostrava algo para o Rombrana, tanto futuro, Deus levava ele lá, assim como acontecimento, o profeta tem esse poder de voltar ao tempo e ir à frente, não é como nós, só sabemos até aqui, não sabemos amanhã, mas quando ele falou isso, ele disse, eu vejo isso, eu vejo, e muita história de Abraão, ele disse, eu vejo, eu vejo isso acontecer, ele estava vendo, agora lá atrás, muitos anos atrás, João disse, eu vi, a nova Jerusalém descer do céu, ataviada, tudo prontinho, ele viu a nova Jerusalém, ele foi levado até o dia do Senhor, então eu disse, nós não somente, não somente a nação, mas o mundo está estremecendo, não somente esta nação, mas o mundo está estremecendo, está no tempo do fim, não há nenhuma outra coisa que eu saiba por acontecer, exceto o arrebatamento da igreja, diz o profeta, eu quero dizer, você que me ouve nesta noite, talvez ainda não tenha encontrado nisso, talvez estou falando língua estranha para você, porque o arrebatamento não está sendo pregado mais nas igrejas, as coisas estão ficando esquecidas, assim como ficou nos dias de Jesus, há uma demanda muito grande, então você sabe, que a igreja que vai estremecer o mundo, não é a igreja que você vai, é a igreja que você é, essa que vai estremecer o mundo, não é a igreja que eu vou, não é a minha igreja que eu não tenho igreja, mas é a igreja que eu sou, essa estremece o mundo, é esta igreja, e é nesta igreja que Deus está trabalhando para trazer o arrebatamento, nesta igreja, sim, a vinda do Senhor, o arrebatamento, a vinda do Senhor Jesus Cristo, está tão pronto, está tudo pronto, melhor dizendo, ó Abacuque quando enfrentou aquele momento, ele disse sim, não tenho o que fazer mais, eu tenho visto a corrupção de todos os cantos, tenho visto o mundo na condição que está, ele disse eu vou nos tribunais, não há lei, eu vou lá em tal lugar, não tem mais nada, ele chegou a dizer, Senhor, a justiça custa ser executada, e quando é executada ainda sai distorcida, e quando ele viu esse cenário, ele disse assim, olha, todavia, sabe de uma coisa, parece que ele tomou uma decisão, disse, olha, ainda que tudo acabe, ainda que a terra não seja ensolarada, ainda que aqui eu não tenha morada, ainda que a Oliveira minta, ainda que tudo fale, eu, esta igreja, eu todavia confiarei no Senhor, no Deus da minha salvação, aleluia, é nisso que nós queremos chegar, no Deus da minha salvação, ainda que tudo, e você crê como um salmista no Salmo 91, ó, o que habita aquele, aquele quem, aquele, está falando de alguém, no singular, aquele, que habita, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direito do Senhor, Ele é meu Deus, Ele é minha força, Ele é meu escudo, Ele é meu Deus, não usa de argumentações baratas, porque sabemos em quem temos crido, estamos certos que Ele é poderoso, irmãos, ó, eu fico pensando, o profeta começava a pregar e falava assim, estou sentindo religioso agora, e pudera, nós começamos a descansar nesse Deus, aí Ele chega lá no capítulo, no versículo 7, de Salmo 91, e diz assim, olha, mil cairá o teu, e dez mil, à direita, mas você, a linguagem biológica, tu, não será atingido, eu não serei atingido, porquê? Porque a minha confiança está no Senhor, Paulo disse, eu sei em quem tenho crido, ó, estou certo que Ele é poderoso, para guardar o meu tesouro, ou o meu depósito, até aquele dia final, ó, Abacu que olhou assim, disse, ah, só há um lugar para confiar, quando passamos por crise, muitas vezes revelamos quem realmente somos, as crises servem para nos revelar, sim, as provas vêm, Tiago disse, irmão, tem de grande gozo, quando entrades em grandes provas, porque elas produzem a paciência, e a paciência, a esperança, está lá em Romanos, capítulo 5, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual temos entrado a essa fé, e no qual estamos firmes, olha a palavra de Paulo, estamos firmes, e não somente isto, versículo 3, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a paciência, essa esperança, e a esperança, ela não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado, olha o que Ele está trazendo para o presente, não é estará, está derramado em nossos corações, regozijar nas tribulações, é um paradoxo, é segredo, é só para quem está na sombra do Altíssimo, só para quem tem um abrigo forte, é só para quem tem uma fortaleza, que pode estar descansado, como lemos aqui, mensagem simioiana, descansado.